E quantos meninos brincam? Com o marido de Joy Boy. Aqui. Chunk Ziland. Seus demônios. Olha, essa galera é muito lixo, velho. Quantos meninos brincam? Os homens trabalham. O que é essas fotos do Bruno, cara? Olha essa foto, brother. Não dá, cara. Não dá. Fala, galera. Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia é que é hoje? Hoje é dia de achar que Nica é marido de Joy Boy. Da onde saiu isso aí? Eu não sei. Chunk Ziland. Rainy Veoion, que é canônico. O que é essas fotos do Bruno, né? Não dá, né? Hoje é o SBS. Perguntas enviadas por vocês. Respondidas porque não tem gabarito nenhum. No meio disso tudo tem essas coisas aleatórias acontecendo nesse vídeo. Tem passarinho cantando. Tem... Eu não sei nem explicar o que aconteceu aqui. Quer mandar outras perguntas? Os links estão aqui na descrição. Um manda pra comunidade do YouTube. Outro manda pro meu Instagram. Aliás, me segue lá. Que logo vai ter uns sorteios maneiros lá. E do Mass Figure. Segue eu no Instagram lá. Tá bom? Então bora lá tirar essas dúvidas. Duvidosas. Igor Oliveira acha que os D são descendentes de piratas ancestrais da tripulação de Joy Boy. Seriam eles Monkey, Trafagar, Gol, Portugas, Marshall, Rocks e Jaguar. Ele ama essa teoria. Olha, pode acontecer sim. Eu gosto dessa teoria também. E o Oda já bem especificou que o D, o Khan D, não é somente uma família. Porque temos gigantes. Então tem essa diversidade. O que pode ser realmente algo herdado por eles. Também tem a teoria dos planetas de O'Hara. Onde temos ali, talvez, cada um dos D sendo representantes desses planetas. Que foram, sei lá, extintos. Ou foram transformados na Red Line. Por que não? Por que essas luas não foram usadas pra fazer a Red Line? É uma teoria muito legal. Está ligada a Joy Boy diretamente os D. Agora, as famílias sendo parte da sua tripulação. É uma das maiores apostas. Se você me perguntar assim. O que eu acho que é cada uma das famílias com o sobrenome D? Pode realmente ser parte da tripulação Joy Boy. Como também pode ser as famílias reais do Reino Antigo. Temos 20 reinos atualmente que formam os Nobres Mundiais. E os 20 reinos derrubaram o Reino Antigo. Então, talvez, essas famílias poderiam ser sete das famílias reais do Reino Antigo. Com o Joy Boy sendo o seu rei. Joy Boy vai ter um sobrenome também. Qual o verdadeiro nome de Joy Boy? Aí tem essa coisa também de, possivelmente, poder se tornar Joy Boy. Cada uma das famílias herda isso em determinado momento. Por isso, temos sete câmaras congeladas em Samai. Cada uma das famílias herda o posto de Joy Boy com essa rotação. Muita coisa legal aqui, né? Eu acho que o Oda criou um mistério incrível com os D. E acrescentando a parte das famílias tendo essa diversidade com os gigantes fazendo parte delas. Deixou tudo muito mais misterioso. E claro, para quebrarmos a cabeça para tentar responder. Eu gosto dessa linha. Aliás, se você tiver qualquer teoria diferente disso. Por favor, me manda. Só me mandar no e-mail que eu vou adorar fazer um vídeo sobre isso. Márcia Maria Ribeiro dos Santos. Se o Shanks é tão poderoso quanto, especulamos, como que o Barba Negra conseguiu fazer aquela cicatriz do Shanks? Barba Negra é tão poderoso quanto o Shanks, sem as frutas. Eu acho que o Barba Negra é muito sorrateiro. A dica para isso é o tempo que ele passou no navio do Barba Branca sem demonstrar, sem ter uma recompensa. Só que o Shanks disse que ele não estava desprevenido quando ele levou o golpe do Barba Negra. Então, ele escondia esse poder. E ele já é muito forte. Não vimos absolutamente nada de Haki do Barba Negra. Mas quem garante que ele já não tem isso em níveis elevadíssimos? Quem garante que ele já não tem um Haki do nível do Shanks? E agora ele tem a adição de duas frutas poderosas. O Barba Negra, para quem não sabe, foi o primeiro personagem a mencionar Haki em toda a série. Muitos não sabem, mas isso aconteceu lá em Jaya. Quando ele diz que o Haki do Luffy estava interessante, tinha aumentado, parecia grande. Ele quis dizer naquele momento sobre a ambição do Luffy. Mas foi onde surgiu a primeira palavra Haki. E posteriormente em Poldai, quando ele fala que o Haki do Luffy tinha aumentado. Então é muito legal que o Barba Negra já tenha esse conhecimento. Um conhecimento em um ponto da trama em que Haki nem existia. Não tinha nem cor, né? Não tinha tonalidades. Não era pintado de preto para você conseguir enxergar. Eu creio que o Barba Negra realmente é muito poderoso. Ele sempre foi ali equiparável ao Shanks. Só que ele escondia isso do mundo. Não à toa, quando ele foi para ser nomeado segundo comandante do navio do Barba Branca. E o Ace ocupou o cargo dele. Ele falou, não, não tem problema, pode assumir isso. Geralmente, convenhamos, um posto tão alto desse, qualquer um ficaria meio que indignado por estar muito mais tempo na tripulação. É um cargo que todos almejam. Estar próximo ali do alto comando dos piratas do Barba Branca. E ele não se importou. Então esse é o Barba Negra. Ele é muito sorrateiro nos seus passos. Muito. Só que agora está na hora de liberar a escuridão no mundo. E causar terremotos e devastações e buracos negros e tudo mais. O Zorão da Massa. Na minha opinião, algum personagem ganharia nível Yonko automático? Caso que eu vesse uma Akuma no Mi poderosa? Não. Não ganharia. Akuma no Mi... Assim, galera. A Akuma no Mi forte... Temos o Enel, que é um ótimo caso aí. O Enel seria nível Yonko? Não. No Novo Mundo ele seria amassado completamente. E Marineford também. Porque no final do dia, não importa a sua fruta. O que importa realmente é o seu haki. Só que quando falamos em nível Yonko, é por isso que eu falo que é um tanto quanto subjetivo isso. Nível Yonko. O que é um nível Yonko? É a referência que temos para Kaido Vigmon, para o Shanks. Para o Barba Negra, para o Luffy, que alcançou agora os céus se dividindo. E sabemos que os céus se dividirem é por conta de um haki extremamente poderoso. E não por conta de uma Akuma no Mi. E não só isso, né? Você ser um Yonko, você tem que ter uma grande frota, territórios e tudo mais. Mas estamos falando de poder. Não é sobre isso. Não é sobre territórios. Não. Não poderia. Não poderia. O Enel é um ótimo exemplo. A fruta dele é muito forte. Talvez uma das mais fortes de toda a série. Um absurdo total. Mas sem haki, ele não tem esse nível. Ele não consegue chegar nisso. Ele seria amassado aí no Novo Mundo por um pirata com um bom haki. Vamos lá. O Good Boy mandou uma de Hunter x Hunter. O Kurapika, na forma do tempo do imperador, é capaz de criar outros Hatsus. Porque, como sabemos, ele tem 100% de eficiência em todos os tipos de Enem. Mas será que ele apenas bufa suas correntes, visto algum atributo que elas usam? Ou ele pode realmente usar outros Hatsus? Ele pode sim usar outros Hatsus. Na verdade, ele nem precisa criar. Porque ele tem uma habilidade agora, chamado Golfinho Furtivo. Que ele consegue roubar a habilidade. É um absurdo. E ele já usou emissão. Ele roubou uma habilidade que era de emissão. Então, ele pode roubar qualquer habilidade com esse Golfinho Furtivo. E reutilizá-las no tempo do imperador. Claro, ao custo da sua vida. Cada segundo que ele passa com esse poder ativo, ele vai perdendo tempo de vida útil. Kurapika vai morrendo. Virado de Hunter x Hunter. É bem possível. E está bem premeditado. Ele pode vir a alguma habilidade. Tem que tomar cuidado. Mas, sim. Ele pode usar Hatsus em todas as casas. É um absurdo esse poder dele. É muito legal, né? Enzo Hossaki Maciel. De acordo com o capítulo 1030, o despertar do Kid consegue fazer com que objetos não magnetizados se tornem magnetizados. Mas, o que reforça a ideia de que os despertares das frutas geralmente envolvem algo que permite manipular o ambiente de alguma forma. Será, então, que o Brook conseguiria, no seu despertar, manipular as almas dos outros? Quem sabe trazendo de volta soldados mortos, porém consumindo muito da sua vida. Olha só que coisa interessante. Antes do despertar do Kid, eu era completamente cético de como isso poderia funcionar. Mas, sim. É uma grande possibilidade que esse seja o despertar do Brook. Temos que lembrar qual é a fruta do Brook. Yomi Yomi no Mi. Fruta da ressurreição. Então, se ele pode despertar, por que não trazer a ressurreição ao ambiente? Ou, quem sabe, tocando corpos de personagens mortos e realmente os controlando. Faz total sentido. E eu creio que, sim. Esse é o despertar do Brook. E não tem como fugir disso. Afinal, o fruto da ressurreição é fazer o queiro despertar. Só pode ressuscitar. Não é verdade? Eu adorei que o Oda quebrou algumas regras e limitações sobre o que era o despertar. Nos explicando realmente que, sim, pode afetar até pessoas, objetos. Não necessariamente transformar o ambiente no poder. Kid veio para mostrar isso. Lau também. São explicações excelentes. E, na minha humilde opinião, Brook pode criar um exército de ressuscitados com a sua fruta. Seria simplesmente incrível. E pode acontecer, hein? Olha só. O Brook tem que ter um grande destaque aí. Querendo ou não, no final, na grande guerra que vai vir por aí. Por que não trazendo um exército de piratas? Quem sabe as pessoas caídas do reino antigo? Olha que coisa maneira, hein? Vamos lá. Ganani. Eu disse que o Shanks e o Luffy não vão lutar. Mas o Luffy disse em Punk Hazard que o objetivo atual dele era derrubar todos os Yonkos. Para se tornar rei dos piratas. Então, como ele faria isso sem lutar com o Ruivo? É uma excelente pergunta. O Luffy realmente disse. E não só uma vez. Ele disse duas vezes que ele iria derrotar todos os Yonkos. Isso inclui o Shanks. Mas, sendo bem sincero. Eu acho que algo acontece no caminho. O Luffy não vai fazer a progressão de enfrentar Shanks. Depois Barba Negra. E depois, sei lá, o Akainu e Samar. Teremos uma grande guerra. Algo pode acontecer. O Shanks pode se aliar ao Luffy. E ali o Luffy mostrar que superou o Ruivo de alguma forma. Tá? Eu acho muito difícil disso vir a acontecer. Visto que o Luffy não é um tipo de cara que luta com os seus Nakamas e dá tudo. E ele admira muito o Shanks. Concordam comigo que é meio que não vai muito bem com a personalidade do Luffy lutar com tudo contra o Shanks? Eles podem ter um duelo. Sim, de gentlemen, de cavaleiros. Eu acho que pode acontecer um duelo, um embate. Mas, não definitivo. E o Luffy mostra de outras formas que ele superou o Shanks. E isto pode vir contra o Barba Negra. Pode vir na guerra final. Pode ser chegando na última ilha. Então, eu creio que realmente aconteça algo no caminho que impeça os dois de terem essa luta. Eles podem se encararem, mas... Mas, Barba Negra chega por trás ali com a sua escuridão. E aí eles tem que mudar o foco pra esse personagem. Reis OB. O King é parente do Dragon. Eles são os únicos dois sobreviventes da raça Luminarian. Adorei o Luminarian. O fato do Dragon ser o homem mais procurado do mundo é porque ele é dessa raça. E o motivo pelo qual Akainu odeia o Dragon é porque foi o Akainu que matou os Luminarians. A verdade é que a fruta do Akainu tem uma vantagem incrível contra o fogo. Por isso ele foi capaz de matar todos. E o fato do Dragon ter a tatuagem é o sinal que ele veio dessa raça. Assim como o King. Isso só explica o fato do Luffy conseguir usar ataques de fogo. E o Garpe odiar tanto os Tenryubitos. Pois foram eles que mandaram matar a aldeia dos Luminarians. Luminarians. Adorei. O que eles fazem? Luminárias? Eles tem uma loja de... De luminária? De lâmpada? É Lunarians ou demônio. Não é luminária. Mas vamos lá. Eu adorei essa. Eu gostei bastante. Eu ainda acho que talvez o King, a sua tatuagem que parece que ele tem ali, pode ser o mesmo símbolo da Jolly Roger dos Piratas do Sol. Então a tatuagem dele pode ser um sol. Ok? Mas eu gosto dessa linha aqui. Gosto mesmo. Você colocou uns pontos aqui que fariam bastante sentido caso o Oda viesse a utilizar o Akainu. Derrotando eles. A Akuma no Mi dele sendo mais poderosa que o Fogo. O Garpe odiar tantos Tenryubitos. Muito interessante. Temos aqui só uma pequena questão. Garp e Dragon. Então o Garp também deveria ser dessa raça. A não ser que a esposa do Garp fosse uma Lunarian também. Só que a tatuagem do Dragon, ela parece um pouco mais essa linha de Xandorá. Aquela linha mais de guerra. Aquela parte tribal de guerra, sabe? E eu acho que a do King vai ser algo relacionado ao Sol com Nika. Dê um confero aí. Vocês vão ver que parece realmente um pouquinho a Jolly Roger. Mesmo assim, meu amigo. Eu não tenho nem o que falar contra aqui essa linha de raciocínio. Tá bom? Talvez os pontos mais fracos, os elos mais fracos daqueles pensamentos é realmente o Dragon fazer parte dessa raça. Mas como você coloca que o Luffy poder usar fogo. O Red Hawk. Né? Ser parte. Ele ser descendente disso. E olha só. O Sanji, até pouco tempo atrás, pensávamos que era apenas atrito. Depois que poderia ser alguma coisa relacionada a Akuma no Mi. E agora temos essa conexão. E o Oda vem explicando todos os golpes, todos os poderes. Então por que também não explicar o Red Hawk? Que é criado pelo Luffy ser descendente dos Luminarians. Pedro Lucas G. Por que o Rey não ensinou o Ryuou e também envolver os ataques com o Haki do Rei para o Luffy durante o treinamento dele? Porque o Rey passou todo esse período ensinando o básico para o Luffy. Não se aprende tão rapidamente. Ele mesmo explica isso. Te ensinei o básico. E agora para você desenvolver, somente se aproximando. Tanto que os últimos seis meses de treinamento o Luffy treinou praticamente sozinho contra os animais lá na ilha Ruskaina. Tá bom? Então não teve tempo para o Rey ensinar. Porque o Luffy estava aprendendo o básico do básico de todos os Hakis. Armamento, observação e o Haki do Rei. Ok? E o Rey é casado, né cara? Não dá para ele ficar no meio do mato com o Luffy. Tem que voltar lá para o teco dele. Então ele não dá para ficar lá. FlexGuy F10. O que eu espero do live action de Cowboy Bebop? Eu tenho um grande problema com live actions. Mas eu acho que Cowboy Bebop tem tudo para dar certo. Porque a temática é uma temática talvez um pouco mais simples de se adaptar. Toda essa ambientação futurista. E eu adorei o Jon Shou como sendo o Spike. Eu gostei mesmo. Combilou muito com o personagem. E isso já me deu uma hypada aí um pouco para a série. Gostei do Jet também. Da Faye. Então estou ansioso. Vou ser sincero. É um pouco difícil isso acontecer com live actions. O Mikael de Garp. Quando Luffy se tornar Rei dos Piratas. Sua alcunha vai mudar de Luffy do Chapéu de Palha para Luffy o Rei dos Piratas. Ele vai devolver o Chapéu de Palha para Shanks. Ou passar o Chapéu para a próxima geração. Acha que ele vai mudar a Jolly Roger? Como vai ser? Luffy pode passar o Chapéu. Luffy vai passar o Chapéu com toda certeza. Eu acho que vai querer devolver para o Shanks. O Shanks fala não. É seu. Passe para a próxima geração. Inspire alguém. Tem duas possibilidades de quem ele pode estar passando esse Chapéu. Filho do Shanks. Filho do Shanks que ele deixou lá no East Blue. Camaquino. Dona do Boteco. E Shanks é terrível. Fez um filho e saiu fora. Ele pode passar porque é da sua terra natal. Inspirar e tudo mais. E eu tive um insight que talvez ele pode passar o Chapéu para o Tama. Por que não? Seria bem legal. O Tama é jovem. Tem toda essa coisa de querer ir para o mar. Tem o desejo do Ace. Talvez ela não vá com o Luffy. Mas ele voltando ao ano. Talvez ele passe o Chapéu e inspire ela a sair realmente para o mar. Seria interessante. Acho que seria uma escolha bem surpreendente também. Mas o filho do Shanks está em primeiro lugar ali para as escolhas do Oda. É sim. Ele vai ser Luffy. O rei dos piratas. Ou o homem mais livre. Vai mudar sua Jolly Roger? Não vai mudar a Jolly Roger. Aquilo é o símbolo dele com toda certeza. É o que vai fazer as pessoas reconhecerem que seu navio está chegando em algum lugar. E vai continuar sendo Luffy o rei dos piratas independente da sua Jolly Roger. Francisco Lucy Claydson. Seu Haki é traduzido com a força de vontade ou inspiração? E com o tempo pareceu Haki de observação? Haki de armamento? Haki do rei? Pergunta. Poderia o Luffy desenvolver uma nova escala de poder para realmente o diferenciar como o verdadeiro rei? Pode sim. Pode haver alguma coisa ainda para o Oda trazer que não foi demonstrada na série. E está ligado diretamente às tonalidades de Haki. O ponto que eu sempre gosto de relembrar vocês é o Kaido falando de quanto... Essa parte aí, galera, inclusive não apareceu na tradução oficial da Viz, que traduz para o inglês. Só que no japonês tem. E é muito importante isso, tá bom? Já falei em outros vídeos. O Kaido diz para o Luffy que quanto mais ele ri, aparentemente parece que algo vai acontecer. Está ligado a Joy Boy? Pode estar. Mas também pode estar ligado a um poder completamente novo. O Haki dourado. O Haki dourado do Luffy vai surgir. Com toda essa coisa que o Oda trouxe das tonalidades, dos Hakis avançados... Claro, o Shanks mesmo deve ter um poder muito parecido com isso. Afinal, como é que ele luta com esses monstros com apenas um braço? Ele tem que ter um poder absurdo para conseguir lutar. Ele apareceu ali na imagem que o Kaido viu como sendo um dos personagens, inclusive o único vivo, que poderia lutar de igual contra ele. Estava o Luffy e o Shanks ali. Nenhum outro pirata apareceu. Uma nova escala de poder para o Luffy com certeza vai surgir. Só que também não vai ficar relegado apenas ao Haki. Vai ter o seu despertar. Eu vou fazer um vídeo sobre o despertar do Luffy. Eu vou deixar só uma palinha para vocês. Mas percebam como o despertar também é bem institucional. O Kid criando esse imã na Bimbon para atrair um monte de metal do castelo de Onigashima. O Lao conseguindo passar os efeitos do Rune de uma forma externa na sua espada com anestesia. Então é institucional o despertar dos nossos protagonistas. Como que pode surgir para o Luffy o seu despertar de tornar as coisas em borracha, de afetar o ambiente? Muito, muito provável que seja para anular a fruta do terremoto. Eu sei que tem as teorias de que talvez a fruta poderia ser usada para parar os terremotos do Barba Branca. Por isso que o governo mundial queria. Mas eu descarto isso. Eu acho que isso não tem nada a ver com a época que queriam a fruta do Luffy. Mas o despertar do Luffy sim pode ser uma forma dele conseguir lutar contra o Barba Negra. Anulando uma das frutas dele. Tá bom? Então percebam que a escala de poder do Luffy vai ser institucional. Temos o Shanks que vai ser um Haki extremamente poderoso. Ainda tem o desfecho aqui com o Kaido que pode vir com o Gear 5. Que o Oda meio que já confirmou que vai aparecer esse Gear 5. Que pode também estar ligado ao seu despertar. E por fim o Haki. O Haki do Rei avançado. Que inclusive nem sabemos se existe. Mas o que vemos aqui é uma forma avançada do Haki do Rei. É uma forma avançada. Mas não só dele. É um revestimento no Haki de armamento. Eu quero ver somente o Haki do Rei avançado. O que ele faz. O que o Luffy pode fazer com esse poder. Olha só que legal. O Haki do Rei é usado para subjulgar os outros. Mas um Rei também pode inspirar as pessoas. Quanto mais o Luffy ri. Mais algo acontece. Por que não o Haki do Rei sendo usado de uma forma benéfica para os seus aliados. Muito parecido com a fruta ali da Belobet. Não replicando os mesmos feitos. Mas quem sabe dando alguma coisa. Um fragmento dessa sua força de vontade. Uma Genkidama inversa. Ao invés de todo mundo ajudar o Luffy. Para criar a sua Genkidama. Ou seu Haki do Rei avançado. O Luffy espalhar realmente esse Haki com todos os seus aliados. Os fortalecendo de alguma forma. É um pensamento interessante. Então sim. Com toda certeza. Teremos uma nova escala de poder. Porque as coisas não acabam no Kaido. Vai vir muito mais pedreira aí. Temos o Zibak. Pode aparecer. Temos o Insama. Barba Negra. Tudo a Marinha. Muita coisa para rolar aí. Tem umas barreiras ainda para o Luffy ultrapassar. E mostrar quais serão os seus poderes no final da série. Tá bom? É isso. Bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Meus amigos. Mandem aí suas perguntas. Me sigam lá no Instagram. E é isso. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.